Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube Alexandre o Grande, pessoal. Está aqui a máquina que eu acabei de montar. Uma placa-mãe de desktop da Intel, tá? Vamos já estudar esses periféricos, tem uma placa-mãe da DR2, porém é uma placa-mãe muito bem montada, pessoal. Essa placa eu montei ela muito bem montada, tá? Vamos lá. Vou mostrar para vocês verem. Primeiramente, vamos começar com a CPU-Z. Vamos apresentar a CPU-Z. Vai ser um vídeo top hoje, tá? Vamos lá. CPU-Z, eu vou copiar aqui, ó. CPU-Z, copiar e colar, tá? Está aí. Eu vou clicar na CPU-Z e vamos colocar em 64-bits, que é o sistema que eu formatei a máquina. 64-bits. Intel Core 2-4K 9550, da Orkfield, com 4 Core e 4 Trenders. A placa que eu estou usando é uma placa-mãe da Intel Corporation DQ45CB. Em bancos de memória, DDR2, 8 GB, Dual Channel. Placa de vídeo da X1550, da Randeon. Bom, agora nós vamos para o Afterburner, tá? Vamos para o Afterburner e também vou copiar aqui, na minha pasta, certo? Nós vamos dar dois cliques e vamos instalar, certo? Vamos fazer a instalação. Isso aí. Vamos lá. Instalando, instalando o Afterburner MSI. Eu não sei se é só. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos só guardar aqui. Guardando a instalação. Uma das máquinas que eu acabei montando hoje foi essa máquina, pessoal, tá? Essa máquina que eu acabei montando ela hoje. Praticamente, já está concluído aqui. Beleza. Está concluído. Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer uma configuração, né? De todos os dados. Vamos ver como é que vai ficar, certo? E agora, por último, nós vamos partir para o jogo. A gente vai fazer um teste na máquina, né, pessoal? É esse mesmo. Nosso amigo em Forte Speed. Vamos lá. A gente está fazendo a vantagem. A gente está fazendo a vantagem. E aí Tchau. Só esperando a copia aí, pessoal, pra nós dar início, o que nós precisamos fazer, tá? E aí depois a gente já vai começar. Rapidinho, né, a gente faz essa copia, a gente já começa a mexer, pessoal, ok? Eita, negócio demorado. Pra copiar ainda com Dual Chain ainda. Esperar aqui, já carrega o jogo e vamos testar a máquina, ver como que vai ficar, né? Vamos ver se ela vai rodar, vai ficar, vai ficar top mesmo. Processador bom, quantidade de memória boa, placa de vídeo nem tanto, né? Mas o que eu pude fazer pra deixar essa máquina estável foi esse jeito aí mesmo. Vamos lá. E aí, pessoal, ele vai ficar mesmo em cima do 120, não vai cair não, vai ser difícil cair, né? Vamos ver. E aí, pessoal, ele vai ficar mesmo. 73, 74, 70 45, 71, 71, 72, 74, 77, 72, 79, 72,ensa Pointos no油 Paola Paola Primeira Vamos lá Permita Vamos de novo pessoal Vamos de novo aí Vamos lá Vamos lá Amém. Amém. É. Tá rodando. Perfeito. Vai. 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 Nossa garoto. Opa. Opa. Veja, meu irmão. Nasceu com uma especialidade. Última geração. Need for speed. Isso aí. For speed. Paro zero. Paro zero. Um. 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 Amém. Ah, meu Deus do céu, vou brincar demais de sinifers pedido barato. Ah, isso só passou por tudo. Eu estou raspando, meu senhor. Ah, meu Deus do céu. Vou dar mais de sessenta e sete, mais de setenta. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe. Mais máquinas serão montadas e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.